Hoje, a hidrocultura é a solução para a vida moderna urbana. Com ela, você pode manter na sua casa, no seu apartamento, a sua horta, o seu produto, aquilo que você vai consumir. A pessoa pode cultivar as suas plantas no ambiente onde ela mesma vive. Basta que a planta tenha o que necessita, como nós temos aquilo que necessitamos. Ou seja, a planta precisa de luminosidade por causa da fotossíntese. Você pode montar a sua horta hidropônica de duas formas. A primeira, para fazer a sua salada com folhas, você pode usar esse sistema onde a solução nutritiva circula nas canaletas e a plantinha vai absorvendo e se desenvolvendo nesse ambiente. Porque é mais limpo, você não vai levar para a sua cozinha nada para descartar. Você vai levar apenas a plantinha que você vai preparar para a sua salada. A outra maneira seria você ter esta pequena horta estática para você ter os seus temperos, ter as suas aromáticas, porque você vai cortá-los e a planta vai permanecer naquele ambiente. Diferentemente daquela outra onde você vai colher a planta toda. Então, neste, você pode usar com mais facilidade para fazer seu tempero, a sua salsa, cebolinha, o manjericão, o tomilho, a sua hortelã, enfim, aquilo que é da sua dieta e do seu sabor. São muitas as vantagens de você ter a sua horta hidropônica em casa. A maior delas, ou a essencial, seria você vai colher um alimento vivo que vai da sua hortinha para o prato da sua família. Para esse sistema de horta hidropônica, o melhor é este tipo de planta, que é o baby leaf. Qual é a vantagem? Sabor, qualidade da fibra, a durabilidade. Muito diferente daquela outra planta que você leva para casa, que em dois dias de geladeira você já tem que descartar. Vou mostrar para vocês como é fácil montar um canteiro hidropônico. O canteiro tem um fundo com alguns furos que permitem que a solução que está armazenada suba até onde vai ficar a planta, através desses pavios. Este tubo permite abastecer com a solução nutritiva e água o seu canteiro. Este nível serve para controlar a quantidade de solução nutritiva armazenada. Este sistema não usa terra, usa substrato, que pode ser de fibra de coco. Um canteiro como este, já com as plantas, custa entre R$ 180 e R$ 200. Colocadas as plantas, vou agora preencher o canteiro com esta fibra mais grossa para que a superfície fique sempre seca, para evitar doenças. Para encerrar, vamos completar com solução nutritiva o reservatório, que vai durar uma semana, ou duas, ou mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto